Bom, Berek e Dudu, primeiro eu queria saber, como é que está sendo administrar essa super direção de bateria aqui? Primeiramente, a gente já tem já uma afinidade, porque o Dudu, filho do saudoso mestre Coé, desde criança que a gente tem um contato muito bom, e ficou fácil. E a chegada do Odilon, um mestre renomado da nossa avenida, do nosso carnaval, eu acho que só veio a somar. E o trabalho do Andrezinho, que é a herança que o mestre André nos deixou. E a bateria Não Existe Mais Quente é uma das mais esperadas na Sapucaía. O que vocês já estão preparando, agora que o samba vai ser escolhido, também em cima do samba, o que vocês já estão preparando de surpresa para a avenida? Ah, tem muita surpresa. A gente, a princípio, está masticando muito trabalho de andamento, de alinhamento, disciplina, afinação, no geral. Mas tem muita surpresa para poder botar no carnaval. Tem muita surpresa. É, sem dúvida. O Dudu já falou tudo. Nós tivemos, nessa primeira fase, a preocupação de lapidarmos os nossos naipes. E assim que o samba for escolhido, que será nessa noite, já temos vários trabalhos para ser feitos em cima do samba. Mas a gente está ainda com um ponto de interrogação, que nós não sabemos qual samba que irá vencer. Porque nós temos cinco belíssimos sambas, que a mocidade, qualquer um que escolher, estará bem servido na avenida. Música Música A CIDADE NO BRASIL